Eu vou passar os ingredientes, tá? Duas abrobrinhas, gostou, né? Abrobrinhas, abrobrinhas? Duas abobrinhas, médias, né? Média, mais ou menos, de uma por pessoa. Ah, boa! Porque é levinho, a gente come com o olho piscado, assim, ó. Piscou, tá comendo. Sal a gosto. Isso é o principal ingrediente. Aí a gente vai pro recheio. Queijo de cabra a gosto. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Queijo parmesão ralado para gratinar a gosto. Vamos lá. E aí o molho. Mas daí a gente faz o que primeiro? O que você quer fazer? Vamos começar pela abobrinha porque ela precisa descansar uns 10 minutinhos pra ela desidratar no sal. Então vamos primeiro por ela. Tá. A primeira dica que eu dou é tenta comprar o legume que seja o mais reto possível. A abobrinha geralmente tem algumas curvaturas porque você consegue ter o aproveitamento melhor do ingrediente. E aí, com o auxílio do mandolim, que é um laminador. Se você não tiver em casa, você pode usar a faca ou o seu fatiador tradicional. E esse aí é baratinho que a gente acha? É, é baratinho. Aí o comecinho, quando você começar a laminar, provavelmente não vai sair perfeitinho. O rondelho você guarda. Dá pra usar numa torta de liquidificador. Não despreze. Aí você começa a laminar o mais fino possível. Se você não tiver em casa o laminador, você vai ter que fazer na faca. E aí você vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo pra poder desidratar, pra ela poder ficar flexível e você conseguir enrolar. Porque na hora que você fatia ela, por exemplo, essa aqui é uma porção ideal. Se você começar a enrolar, ela vai quebrar. Então a gente precisa colocar num prato, colocar num recipiente, onde a gente vai colocar um pouquinho de sal. E ela vai desidratar mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Se a sua fatia for muito grossa, como eu falei, você vai ter que deixar mais tempo. Só colocar o sal e tá pronto. E pronto? Pronto. Deixa ela descansar, ela vai chorar, vai liberar toda a água dela. E aí a gente pode partir pro molho. Então vamos para o nosso molho. Para o nosso molho. Um quilo de tomate italiano maduro. Uma cenoura. Um talo de salsão. Uma cebola. Três dentes de alho. Meia xícara de chá de vinho branco seco. Duas folhas de louro. Quatro colheres de sopa de azeite. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Páprica a gosto. Manjericão a gosto. Salsinha a gosto. E tomilho a gosto. Bastante ervinhas aqui pra dar um gostinho bom. Vai bastante. Ah, também é tudo a gosto, né? Eu gosto muito de temperar com ervas, porque vai trazer bastante aroma, vai perfumar bastante o seu molho. Mas também fica a critério de cada um. E também, se você não quiser fazer o molho de forno, você pode também fazer o seu molho tradicional, não tem problema nenhum. Mas é basicamente o que a gente tem que fazer. Colocar os tomates, você vai colocar as cebolas, você vai colocar tudo numa tigela, todos os ingredientes e vai misturar. É basicamente isso. E eu posso cortar assim? Não precisa ficar cortando nada de rodinho. Não, porque a gente vai bater tudo isso quando sair do forno. Então, ótimo. Super prático. E vai estar maciozinho já. Vai estar maciozinho, exatamente. E eu posso usar esse molho no que eu quiser. No que você quiser. A gente pode chamar ele de um molho de tomate rústico fresco, porque ele não vai apurar, ele não vai reduzir. Ele vai cozinhar no forno e tá prontinho pra consumo. Boa. Colocar as cebolas. E eu posso congelar esse molho? Pode, pode congelar o molho. Porque é uma boa, né? Eu posso fazer mais, deixo ele congeladinho. E sempre que eu tiver alguma coisinha lá, fiz um macarrãozinho, posso colocar? Pode colocar. Só descongelar que tá tudo certo. Um pouquinho de salsinha. É só colocar tudo na tigela, gente. Sem colocar um pouquinho de tomilho. Despetala ele pra você não colocar o cabo, que ele não é agradável. E no momento que a gente tirar o molho do forno, a gente não pode esquecer de também tirar o louro. Não bata ele. Você tem que pescar o louro lá dentro, pra que ele não é amargo. E aí, vou colocar mais um pouquinho de tomilho. Sempre a gosto. Aí a gente vai regar com um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Um pouquinho. Aí já pode colocar o vinho. O vinho branco também é a gosto, tá? Eu gosto do vinho branco porque ele traz uma acidez e um aroma bem gostoso pra comida. Legal, lembrando que ele evapora, né, Rô? E ele vai evaporar o álcool, exatamente. Como a gente vai cozinhar no forno, então ele vai evaporar. Pode caprichar no sal. Porque tem bastante legumes aqui, estão tudo in natura. E um pouco da pimenta, que também é gosto. Você pode usar pimenta calabresa, se você gostar. Você pode usar safrão, cúrcuma. E aí a gente coloca exatamente. Mistura tudo. Opa! A gente vai misturar tudo. A gente pode usar, acho que eu ter possível de dois. Que aí todos os temperos vão incorporar nesse molho. Coloca numa assadeira. Opa! Colbe! Obrigada. Colbe. Forno, 30 minutos, pré-aquecido a 180 graus. Só. Eu não preciso mexer, eu não preciso colocar um laminado em cima, nada. Laminado não. É legal dar uma mexidinha depois de 10 em 10 minutos, só pra eles começarem a conversar. Porque eles ficam quietinhos lá dentro. Você pode dar uma mistura novamente pra eles conversarem. Boa! Tá bom? Primeiro nós vamos começar agora a enrolar os ossos rombéis. Que já hidratou. Já desidratou. 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 Quando a gente coloca o sal no legume ou em qualquer ingrediente, você vai acabar desidratando ele. Então, qual que é a ideia? Pra ela ficar mais flexível, ela vai perder um pouco de água. A abobrinha tem bastante água. Tem bastante água. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que dar uma secada nela. É uma dica, não é necessário, tá? Porque eu acho que se você for fazer uns 200... Aí talvez vai dar uma canseira. Mas é uma dica, porque é legal que você vai tirar um pouco mais da água dela, né? Pra não ficar muito aguado o seu molho. E aí o processo que a gente faz é o seguinte. Coloca um pouquinho de pimenta. Porque o salzinho já ficou nela. O salzinho já tá, não é necessário. E aí a segunda dica é comece sempre da parte mais estreita pra parte maior. Porque você vai conseguir esconder o pedacinho mais estreito e vai dar firmeza no final aqui. A sugestão que eu trouxe é uma sugestão de queijo feta. Eu gosto bastante, tô colocando um pouquinho de tomilho. Tudo a gosto, tá, gente? Aí você vai começar a puxar o seu rondele. Você pode colocar tensão, não precisa ficar com medo, ó. Ah, tá. Ele vai dando corpo. E aqui no final, ele vai grudar um no outro. E tá pronto. Olha, não precisa colocar palitinho nele, nada? Nada, não precisa colocar palitinho. Existe, acho que é algum tradicional que as pessoas acabam colocando palitinho. Não precisa. Não precisa porque ele já está desidratado. Aí. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais dois, vai. Vamos. Vamos fazer aqui. Enxugar ele, bonitinho. E aí eu trouxe uma sugestão também de presunto e queijo. Legal. Que é o tradicional, né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Aí o que você faz? Você vai ter que começar a entender ali o tamanho da sua abobrinha, qual que a largura que ela vai ficar, pra você conseguir cortar numa posição que vai acomodar e ele vai ficar bonitinho aqui dentro. Opa. E eu não posso exagerar muito no recheio também, né, Rô? Ah, não. Não precisa. Não precisa porque como ela é fininha, ela é delicada, na hora que você morde, ela explode na boca. E aí o pouquinho de recheio já é o suficiente, ó. Já é o suficiente. Essa fatia aqui, mais uma fatiazinha de presunto. Ali nós temos a versão de peito de peru, de presunto e de mussarela. Olha ele que chique. Aí você coloca e faz a mesma coisa. Não deixa chegar no final, porque tem que juntar abobrinha com abobrinha pra dar apoio. Tá. Você pega, começa a enrolar. Então por isso que ele não coloca até o final, viu, gente? Isso. E nem precisa, porque o recheio vai ser o suficiente, ó. Aí, parou. Perfeito. Exatamente. Aí a gente pode ir colocando num pratinho. Geralmente os rondeles as pessoas servem em pé, deitado, né? Eu gosto de servir assim em pé, porque eu acho que ele fica bem mais charmoso e a apresentação fica mais elegante também. Gostei. Mas fica também a critério de cada um pra poder apresentar da melhor forma possível. Deixa eu colocar mais um pouquinho de pimenta. Aí. Um pouquinho de tomilho. Eu adoro tomilho, gente. Tomilho é muito bom. Bom mesmo. Mas tem que ser pouquinho, né, Rô? Pouquinho, é. Acho que tudo que é em excesso não é bom, né? Tem que ser um pouquinho. Tá. Aí, enrola. Super prático. Perfeitinho. Ó. E ele para em pézinho, não precisa de palito. E pronto. Perfeito. Vamos agora... Aí, bom. É. Depois que a gente finalizar todos, a gente coloca o molho em cima e leva pro forno. Mas agora vamos pro molho pra gente mostrar como é que faz. Também super simples. Vamos lá. Vamos pegar o nosso liquidificador. Depois de 30 minutos de forno. Depois de 30 minutos de forno. Temos que pescar. Não esquece de tirar a folha do louro. Não esquece de tirar a folha de louro. Conforme você for colocando no liquidificador, pode ser no mixer também, tá? Conforme você for colocando, ó. Já achei mais um aqui, ó. Aí, ó. Pesca ele. E aí a gente põe tudo no liquidificador. Bate. Opa! É meu zaião. É gostoso. É gostoso. E fica bonito só ele assim também, né? Fica. Se você cortar menor, você tá quase fazendo um processo de caponata, vamos chamar assim, né? Se você cortar mais padronizado, mais delicadinho. Você pode servir como um aperitivo, um pãozinho. É, porque fica... Eu pensei nisso agora, falei, eu olhei, dá pra você molhar o pãozinho ali, ó. Não despreza o caldinho, hein? Que aqui tem todos os temperos. Então, inclusive... Vai de novo. Vai pro liquidificador. Inclusive, o vinho, que é um grande protagonista desse molho. Vamos lá. Coloca no liquidificador. Opa! Vamos colocar do lado certo pra ficar bonito. Bonita a cor que ele fica. Ele fica. Ah, ele é fresco, né? Ele não precisou reduzir. Ele não precisou... Preciso de um bom. Não precisa reduzir. E uma colher, por favor. Não precisa reduzir, tá prontinho. Se você quiser reduzir, colocar numa panela e começar a reduzir, mas não é... Aí perde a graça. De ele ser fresco, dele ser... De ele ser... Trazer todo esse low carb. Ó. E se você faz no mixer, ele fica com uma textura diferente do liquidificador. Você vai sentir mais a presença do tomate, a presença da cebola, da cenoura. Aí o que você faz? Você só vai ter que provar pra ajustar o sal. Ah, então a gente prova. Ao equilíbrio, equilíbrio, chefe equilibrista, a nova brincadeira do santa receita. E aí, tá faltando um pouquinho de sal. Você ajusta o sal depois que você bate e tá pronto. Pra colocar já em cima do nosso... Aí! Do nosso rondelle. E aí você vem delicadamente. Eu gosto só de colocar em cima, porque aí a gente pode colocar mais um pouquinho de molho no empratamento. Um pouquinho de queijo parmesão. Pra dar aquele tchananã gostoso. E pronto! E fica tão bonito, hein? Fica lindo, né? Lindo! 20 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus, tá pronto pra servir. Exatamente isso. Eu já vou chegar no meu melhor lado. Ele vai pôr aqui, ó, no forninho. E eu já vou ver aqui, a Aline já tá preparando pra mim aqui. A Aline esperta, já tá preparando aqui, ó. Cheguei! Meu melhor lado é esse? Meu melhor lado é esse, né, Brasil? Mas eu tô sentindo um cheiro bem gostoso. Vem de lá. Vem de lá, ó. Vem. Tô vendo em primeira mão, Brasil. Pode fazer porções individuais. Ele é... E eu posso fazer marmitinha pra vender, né, Rô? Pode fazer marmitinha pra vender também. Isso é bem legal. Você consegue colocar naquelas marmifas térmicas, igual aquelas de lasanha, que você pode levar ao forno. Prontinho. Pode, 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 pode. Cadê o molho? Cadê o molho? Aline, você vai levar o nosso molho embora. Chefe é tão educado, educadérrimo, que ele fala assim... Só um pouquinho, só um pouquinho, só pra gente fazer uma caminha bonitinha aqui, ó. Levaram o meu molho embora. Olha a Aline sabotando a gente, chefe. Ele é bem delicado. Nossa, que bonito. Tá derretendo tudo. Olha, viu o queijo ali, derretendo. Opa. O queijinho tá saindo. Tá bom já. Tá bom? Ah, você vai... Não era pra ter tombado, mas tombou tudo. Não, tá lindo. Tá lindo ainda não. Não? Ainda não. Opa. Ó, olha isso. Aline. Sabe o que isso significa? Queijo derretido. Isso aí, tem bastante queijo. A gente gosta de queijo. Temos que limpar aqui. Nossa, fica linda a cor do molho. Fica, né? Por causa da cenoura. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. É você que tá de olho, né, Rogerinho? É, né? Tem quarta show hoje. Tá de olho na janta, né, minha amiga? Eu sei, mas esse aqui é meu. Uau, que chique que tá esse prato. Bom apetite. Obrigada. Ai, que bonito. Vou ser educado, vou cortar ele. Ai. Né? Fina. É, fina. Vamos ver, é fina. Hummm. Que delícia. E a textura da cobrinha? Nossa, é maravilhoso. A textura não fica excelente? Maracana para o chefe. Você arrasou, porque a abobrinha tá fininha e ela fica crocante, ela não fica molenguinha. Sim, essa é a ideia. Gente, isso tá demais. Ai, eu vou pegar agora desse aqui, vou abrir dois, tá, gente? Só mais um, só mais um. Esse molho, você falou que no mixer, você consegue ver os pedacinhos, né? Mas aqui você consegue sentir vários sabores. É, explode, né? Quando você mistura tudo é muito bom. Hummm. 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 Hummm.